Muitos esperam conseguir sozinho Alcançar um lugar diante de Deus Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer Eu dependo da graça de Deus pra viver Sem a graça de Deus é impossível viver Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus pra viver Sem a graça de Deus é impossível viver Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus pra viver Muitos confiam na própria sabedoria Erguem e batem no peito dizendo que são Tentam em vão conseguir soluções para os problemas seus Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus Sem a graça de Deus é impossível viver Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus Eu dependo da graça de Deus pra viver Muitos confiam na própria sabedoria Erguem e batem no peito dizendo que são Tentam em vão conseguir soluções para os problemas seus Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus Sem a graça de Deus é impossível viver Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus Eu dependo da graça de Deus pra viver Sem a graça de Deus é impossível viver Sem a graça de Deus é impossível viver Eu dependo da graça de Deus Eu dependo da graça de Deus pra viver